Olá pessoal, estamos mais vindo com vocês e hoje vamos jogar Moisette! Olá galerinha, tudo bem com vocês? Voltamos com Moisette aqui para o canal E gente, Moisette atualizou, acabamos de atualizar Moisette, né Ju? Acabamos de atualizar, e será que mudou alguma coisa gente? Será que está diferente? Será que tem jogos novos? Será que tem roupas, figurinos novos? Vamos descobrir filha? Vamos olhar primeiro as roupas, o que mudou nas roupas? Vamos ver se mudou alguma coisa ou não galera, aí vocês comentam aí o que mudou, tá? Vocês que tem Moisette, esse número 1 ali eu acho que mudou Não, eu já lembro que tinha Já tinha esse número 1? Eu não lembro Esse tinha da bolsa? Da bolsa, esse aqui? É? Tinha já Já tinha? Uhum Bom, o único que eu não lembro é que... Ó, esse daqui não tinha, esse daqui é esse coloridinho Não, eu lembro que tinha também Tem certeza filha? Sim Então a roupa não mudou nada, né? Sim Você está vendo alguma roupinha diferente? Não Tem certeza? Não Porque pra mim tá áudio Ó, isso aí não tinha, ó Esse aqui é novo Tá vendo? Essa roupinha aí não tinha E tem outra que você passou que também não tinha A boia tinha a boia? Boia A boia tinha? Tinha Tinha já? Sim Bom, gente, comenta aí, ajuda a gente, tá? Aqui, ó Peraí, peraí, peraí Você passou uma que não tinha também Era qual? Ai, tô pegando uma roupa de papai noel Aí, ó Não, esse eu lembro que tinha também Tinha? Tinha Bom, nas roupas vamos ver os cabelos Nas roupas mudou pouco Vamos ver se mudou alguma coisa nos cabelos Passa devagarzinho pra gente ver Esse chapéu de palha ali não tinha, filha Tinha, tinha, tinha Lembro Olha, ficou bonito assim Ficou, ficou legal Esse tinha, filha Esse aqui? É Eu lembro que a gente já usou num vídeo Nesse a gente já usou num vídeo já? Sim Esse aqui também 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 Nossa, até aquela litinha Também É, eu não lembro de tudo, gente A Du tá dizendo que tá tudo igual, né? As roupas, os cabelos Então não mudou nada nessa parte Vamos dar uma olhada em mais o que pra ver se mudou Ó O óculos mudou? É, porque tem esse, 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 esse É, também Também não mudou Então vamos olhar outra parte do jogo Vamos olhar os games pra ver se mudou? Vamos ver aqui nessa primeira parte, ó Aqui tem o gameplay Não, aqui eu já vi tudo que eu lembro Aqui não mudou nada, né? Não Até essa, essa coisa grande aqui? Esse último Ah, já tinha Já tinha? Já tinha Vamos olhar a segunda página Também Vamos ver se mudou alguma coisa Também Já tinha Já tinha Olha direitinho Tinha esse hamster azulzinho aqui? Tinha Tinha esse de colorir aqui embaixo? Sim Vamos olhar a próxima página Essa daí Esse eu não lembro Ah, esse aqui tem? Tem, tem, tem A gente já jogou um pouquinho dele Essa da minhoquinha aí? É Da abelha também Do bolo Desse doce Do sapo Desse aqui Da laranja Da lua E esse aqui? Esse também Já tinha? Já tinha Olha a gente que abriu com esse sapato Também já tinha Do caracol tinha? Tinha Gente, então não estamos encontrando O que mudou Nessa atualização da Moissette Também Nos ajudem aí Volta em cima pra gente ver com calma Vai nos comentários e fala Juli, mudou isso aqui Juli, mudou isso aqui Porque Eu tô achando algumas coisas diferentes Mas a Dil fala que não A Dil tá falando que já tinha tudo isso aqui Esse já tinha um Esse carro também Esse outro aqui Tudo Então vamos para a próxima Esse da roleta aqui já tinha? Tinha Vamos ver esse Vamos ver se é três ou É cinco Tinha de conta? Ah, dois mais um é três Sete mais oito? Esse eu não sei não É pra dar quinze Dá quinze É sete É Esse eu não lembro, né? Esse aí eu não lembro não Mas Esse aqui tinha de desenhar? Tinha de desenhar Tinha de desenhar Tinha de desenhar Tinha tempo Gente, esse daqui Tinha esse daqui? Tinha 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 Também Talvez eu já joguei A Moizinha tá sentada Tem os balões Que ficam aqui Que ficam E a gente tem E vamos por Aqui tem vários Aqui são Já tinha Já tinha Eu lembro Eu lembro desse Tem certeza? Sim Nossa Nossa Então a atualização da gente Não mudou absolutamente Nada Nada A Moizete atualizou E está do mesmo jeito Galerinha Mas Eu acho que tem algo diferente Mas enfim A gente já viu tudo? Vamos ver na cidade É Dá uma olhada na cidade pra ver Olha um amiguinho Essa é a nossa casa da Moiz Aqui vamos ver Depois vai ver no parque Vamos construir a nossa Nossa parte Aí Ficou bonito Gente do céu Já tinha Então comentem aí Comentem bastante Ju mudou isso aqui Ju mudou isso aqui Tá bom gente? A gente não está encontrando A mudança que teve Nessa nova atualização Atualizou o que na verdade? Vamos ver aqui Aqui eu acho que tem Alguma coisa diferente Aqui vamos de skate Aqui não tem nada Também não tem nada Nada Vamos subir aqui Traduzindo Não mudou Nada Nada Vamos voltar aqui Pera 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 Vamos ver na outra parte de trás Não tem nada no parquinho No gameplay também acredito que não tenha nada Volta pra gente ver o gameplay Gameplay Será que atualizou mais o mundo? Vamos ver Vamos Não Não Continua os mesmos Gente então o que atualizou? Responda pra nós Vamos ver aqui Aqui tem uma estrelinha Com certeza Uma coisa mudou Não? Ah coisa especial Precisa de estrelha Isso aqui não tinha pai Não 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 Nessa parte aí não tinha? Não Aleluia Achamos uma coisa que não tinha galerinha Ok Vamos precisar de uma estrela Mas como a gente encontra? Ah Tem que achar as estrelas Que legal Esse aqui é diferente pai Eu Ah Encontrei já três estrelas Já consigo consertar alguma coisa Uma porta Mas eu vou Esse jogo não tinha? Não 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 tinha assim Isso aqui é trisoneiro Agora sim dá para fazer um quadro Um piso Eu acho É um piso Dá para botar os cantos Aqui Eu preciso de Para fazer isso Eu preciso de uma coisa Mas onde que encontra Esse papelzinho? Isso aqui? Não Normalmente eu tenho que encontrar Ah Acho que é isso Vou precisar disso Vamos seguir essa aula Será que dá para fazer um papel com isso? Cadê? Como que faz papel? Como que faz um papel? Papel Papel Esse jogo a gente não mostrou ainda Mostrou? Mostramos Muitas vezes Esse joguinho aí? É É bem legal Um piso Gente mas enfim A atualização hoje Eu fui todo animado para a atualização Mas Só tinha isso É A Dilma só percebeu isso aí Mas com certeza vocês perceberam outras coisas Então vocês comentem aí Comenta bastante Tá bom gente? O vídeo de hoje foi esse Era para mostrar a atualização Mas não encontramos nada novo Só isso aí né filha? Sim Vamos ver Essa aqui de passagem de cima Olha o velhinho Será que é isso que a gente consegue? Olha só Não tinha sua velhinha Não tinha? Não Ah então é algo novo que atualizou gente Ah eu preciso pegar das velhinhas Porque eu preciso da Landela Será que tem como pegar a Landela? Será que tem outra? Vamos ver Preciso encontrar outra Para usar a Landela Tem várias Será que tem vaca? Ah viu Agora é Moiso Olha o sapinho Que legal Não é que dá para usar ele? Não Sim esse sapinho? Fala que não Não Até que enfim achamos o que atualizou gente Ok Preciso achar aquela velhinha de novo Não achei outra Está no fim do mundo E ela já sumiu Ela deve ir para o meu canto Será? Eu vou pegar um Coelhinho Que bonitinho Que bonitinho Olha que fofo Não me diga que não tinha esse coelhinho também Tinha Não Não tinha? Não tinha Vou precisar daquela velha A gente vai fazer um vídeo desse game aqui galerinha Eu não lembro da gente ter gravado para o canal ainda Esse game aqui Parece o gameplay né filho É mais de construir né Construir Então a gente vai fazer um vídeo inteiro Só desse vídeo aqui para vocês Só desse jogo aqui para vocês Tá bom? Então o vídeo de hoje foi esse galerinha Então gente foi esse vídeo Espero até o próximo vídeo Tchau tchau Até o próximo vídeo Tchau